FDATL preenche os requisitos para a utilidade pública, não retém o apoio com o CISD, onde a sua atividade inclui a seleção de atletas para as universidades. E a Universidade Privada no Público Cira e Timor-Leste. Também a Associação Cira retém o apoio financeiro e a Secretaria de Estado de Juventude no Desporto de Halao Atividade. O presidente FDATL, Zéferino Viegas Tilman Cata, Orçamento da Federação Tínane, faz parte da rua, mas a administração não realiza a atividade. O programa de atividade se está preparado, se submete o programa de Hiração Tínane em 2022 para o CISD, que o CISD se aloca o orçamento para realizar a atividade de Hiração Tínane. Então, o orçamento que está em categoria da rua, vai a Federação Tínane em 2022, e da funcionamento da administração da Federação Tínane, e de ser um grande festival de esporte acadêmico Timor-Leste em uma atividade fixa da Federação de Esporte Acadêmico Tínane. E a funcionamento da administração Tínane, incluímos fundos de bala, que ligam o funcionamento da Associação Cira. Então, a Associação Tínane em Hira-Hira, depende do orçamento que está em CISD, mas a Federação pode continuar a localização Tínane em Hiração Tínane em Hiração Tínane. E a seleção preliminar Depende do orçamento do CSGD. Quando o orçamento é disponível, quando o universitário está na pausa semestral, então ele ajusta o tempo, ele realiza o festival de esporte acadêmico, ele faz a seleção, depois ele faz a seleção, ele prepara a seleção, ele participa no evento, ele participa no evento do ACNVC Games, ele participa no evento do ACNVC Games. Se inscreva no canal e ative o notificação para o comentário e ative o notificação na mídia social Sira Selek.